Oi, eu vou, mas eu volto, tá bom? A partir das 13 horas e 30 minutos eu já estarei aqui em casa, tá bom? E vai ter videozinho, ó, com recebidos no canal. Fica de olho, não percam, tá bom? Hoje tem vídeo de vlog, tem vídeo de resenha, tá bom? Agora no meu canal tem de tudo um pouco. Vlog e resenha, não percam, tá bom? E dicas também aí para o teu lar, falou? Vou ensinar aí uma receitinha de como deixar o seu vaso aí, ó, limpinho, limpinho, sem crosta, tá bom? Fica ligado. Beijo, galera, se inscreva no canal, deixe seu like, tá bom? Deixe seu comentário e vamos que vamos. Tchau, fui!